Começa agora, Batalha das Telhas! E pesando apenas 16 quilos, Evotelha! Contra os 32 quilos da outra telha. E na prova de resistência térmica, a coisa tá esquentando pra outra telha, hein? E qual das concorrentes será a mais forte? Evotelha leve, térmica mais forte, tem desperdício zero na instalação e 5 anos de garantia. E você, tá esperando o quê? Troque já o seu telhado pela campeã Evotelha. A evolução do seu telhado. Tchau, tchau!